Vereadores, imprensa, escrita e falada, internautas que nos acompanham, comunidade aqui em geral, boa noite. E vou falar de um assunto um pouquinho chato, mas bem importante, senhor presidente. É quanto a nossas licitações, porque a gente cobrava tanto obras e obras no município e agora está acontecendo. São aí 28, 30 obras hoje, já em andamento, e a gente percebe que o próprio prefeito Pedro Ivo, a administração, está tendo dificuldade de acompanhamento. Como nós, vereadores, temos essa incundência de, além de legislar e fazer a fiscalização, nós temos que realmente, principalmente na sua região, acompanhar as obras que estão saindo e ver se realmente está acontecendo. Por exemplo, lá no Lagoa Dourada, agora é uma terra do jornal Comércio de sábado, falando da creche, o valor de 1,3 milhão deveria ser inaugurada em agosto do ano passado, ano passado, e a empresa simplesmente parece que abandoneu a obra e está lá na metade. Do Rio da Areia, uma reforma do posto, digamos, um valor de 30 mil reais, um posto que faz dois anos está parado, dependendo dessa obra, dessa recuperação, restaurar o posto. E não é culpa da prefeitura, da administração, porque, veja bem, 30 mil reais a obra, está lá a placa com o início, no dia 6 de junho, com conclusão dia 28 de junho, em apenas 20 dias. Já se passaram 90 dias, essa semana o engenheiro esteve na obra, verificando, dizendo que está concluída, peguei a licitação, fiz acompanhamento, não foi feito nem a metade do que constava. E o posto parado, o prefeito quer reativar o posto, a comunidade nós cobrando, os vereadores têm acompanhado, que nesta casa mesmo nós temos aqui já há dois anos sendo cobrado, e por causa de uma simples obra, uma reforma, nosso posto está parado. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos, ajudar a administração, a fiscalizar, que é o nosso papel também, porque a gente falou tanto em obras e obras no ano passado, e que isso também ia acontecer, e está acontecendo. E se nós, vereadores, não acompanharem, tem muitas obras aí que vão ficar paradas. Por exemplo, essa do Rio da Areia, uma empresa de fora ganhou a licitação, um preço baixo, que é uma reforma, terceirizou, passou por uma empresa de fundo de quintal, na verdade, que o cara não fez nem a metade das obras. Então, nós temos que fiscalizar, isso foi o caso de denunciar o Ministério Público, temos que fazer isso também. Isso, inclusive, o prefeito, o vice-prefeito, pede que nós, vereadores, ajudem a fiscalizar, porque realmente tem muitas obras aí acontecendo, é posto de saúde, é reforma, é construção de creches, é o passeio da avenida, e logo vai começar os asfaltos aí no ano que vem, segundo o prefeito nos repassou, nós temos que acompanhar. Nós, vereadores, temos essa obrigação de, além de legislar, acompanhar essas licitações, ver se está sendo feito dentro do que consta na licitação. E eu peguei muitos furos nessa licitação, lá numa simples reforma, e dei 20 dias para essa empresa concluir. Se não tiver concluído em 20 dias e entregar em condições de uso, com certeza eu, com a administração, vamos fazer uma denúncia ao Ministério Público para verificar isso daí. Então, os vereadores sabem do que é a nossa responsabilidade, todo mundo sabe, né? Então, eu acho bem importante nós ajudar a administração, porque realmente virá muitas obras aí, e o Executivo não tem condição de fiscalizar todas essas obras aí. Isso é o presidente.